Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Olha, nós vamos destacar hoje, 12 horas Mossoró, as principais notícias daqui da região do Rio Grande do Norte, também do Brasil e do mundo. Vamos começar aí com a exposição dos sites, as principais notícias dos sites, dos blogs e dos portais daqui de Mossoró. No portal Mossoró, hoje a gente tem destaque, vamos ver aqui, vamos abrir aqui, deixar aqui um espaçozinho maior para mim ficar aqui no canto. Olha só, suspeito de integrar a facção de nem do abolição é preso em João Pessoa. Esse nem do abolição foi preso pela Polícia Federal e a Polícia Civil lá na região de Natal, traficando grandes quantidades de drogas. Esse sujeito é daqui de Mossoró, ele morava lá em Natal junto com a mulher, fazendo esse tipo de atividade ilegal. Foi preso pela Polícia na época e os seus comparsos passaram a serem procurados. Semana foi preso aí o nem do abolição. Ele, vamos pegar aqui os dados da matéria, a matéria interna, que diz Valmir Mendes de Farias Borracha, ele é conhecido por Borracha, de 30 anos, já fora a gente, desde a época que começou as investigações. Vocês estão vendo a fotografia dele aqui. A prisão do NEM, a prisão do Valmir, Valmir Mendes de Farias, o Borracha, aconteceu no estado da Paraíba. Ele deve estar vindo aqui para o Rio Grande do Norte nos próximos dias. Ele estava no ônibus e havia com ele R$ 7 mil em dinheiro. Isso mesmo. Olha, uma notícia também aqui de Mossoró foi prestado contas. A Secretaria Municipal de Saúde prestou contas na Câmara Municipal dos Gastos que fez com saúde este ano. Ela, na verdade, essa prestação de contas era com relação ao ano passado. O ano passado, nos últimos três meses de 2019. Ela estava prestando contas agora e lá, nessa ocasião, ela informou que já investiu, só esse ano em saúde aqui em Mossoró, R$ 130 milhões. Como vocês podem ver, essa notícia é do site da Prefeitura de Mossoró. Aqui é a Secretaria Saudade Azevedo, numa fotografia em conferência com a Câmara Municipal, fazendo a sua prestação de contas. O que me assusta nesse valor é que muitas das coisas que deveriam existir na rede municipal de saúde não existem. Por exemplo, tem gente que vai lá e não tem sequer um medicamento. Tem que ir ele mesmo comprar na farmácia. E o atendimento também está muito ruim. Faltam muitos profissionais para atender bem a rede municipal de saúde. Aqui na explicação de como o município investe esses recursos, nós temos umas informações. Vou ler aqui o texto, não todo, mas só uma parte, para que vocês possam entender como é que esse dinheiro, essa ruma de dinheiro foi particionada. Ela diz aqui, somente no primeiro quadrimestre de 2020, que é os primeiros quatro meses de 2020, período que iniciou a pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Mossoró investiu R$ 130 milhões, R$ 390 mil, R$ 157 reais e R$ 0,07 em saúde aqui na cidade de Mossoró. Isso aqui são, ela está fazendo referência aos recursos que vêm, recursos próprios e transferências que vêm do governo federal. O valor superou a metade do tudo que foi investido no ano 2019. Apenas nos quatro primeiros meses que foram realizados, R$ 1.129 mil procedimentos ambulatoriais, R$ 228 mil procedimentos hospitalares. É muito atendimento. Só que as pessoas reclamam que não tem esses atendimentos. Entre outros pontos que a gente está vendo aqui, precisa também informar como é que esses recursos estão sendo implantados. Ela falou também com relação aos recursos do coronavírus aqui de Mossoró, nesses primeiros, digamos, seis meses. Ela, está aqui o texto, né? A Prefeitura de Mossoró, nos primeiros meses de 2020, além de Zotina, foram bastante dedicados ao enfrentamento do novo coronavírus. Claro, uma pandemia, né? O secretário municipal, Sadar Azevedo, explicou detalhamente aos vereadores todas as ações, estratégias e recursos investidos pela Prefeitura para o enfrentamento da Covid-19 durante a apresentação remota. A secretária de Saúde recebeu R$ 18.919.657,64 do governo federal para o enfrentamento do novo coronavírus, sendo que R$ 10 milhões para a PAMIN. Só vou aqui explicar o seguinte, esses R$ 10 milhões aqui não vieram para a Prefeitura. Ela colocou aqui na contabilidade R$ 18 milhões de investidos, mas não é. Esses recursos aqui vieram exclusivamente para a PAMIN, porque a PAMIN, ela prestou o serviço, informou o SUS e o SUS mandou pagar. Então, não é para a Prefeitura, esse dinheiro é da PAMIN. E outra coisa, o SUS também enviou um valor exclusivo para a PAMIN investir na sua estrutura. Esse valor, um valor bem considerável, valor de R$ 6 milhões e R$ 700 mil, foi enviado para a PAMIN, investindo na maternidade ao meio da Castro, em função da pandemia, claro. E também, o restante dos valores, quase R$ 4 milhões, são os recursos que foram enviados no primeiro mês para manter o Hospital São Luís, que é também ingerido pela PAMIN. Então, explicado isso, a Prefeitura restou apenas R$ 8 milhões. E mesmo assim, falando em R$ 8 milhões, que a Prefeitura de Mossoró investiu em saúde para combater a Covid aqui em Mossoró, vai ter gente aí contestando esse valor. Porque realmente é muito estranho. R$ 8 milhões, se você não está vendo esses... Onde foi que foram investidos esses R$ 8 milhões? Ela disse que tem apenas no caixa R$ 614 mil. É triste isso aí. Olha só, outra notícia daqui da região de Mossoró, mas que foi noticiada pelo G1, no portal G1, lá de Natal, é a prisão do casal lá de Russas, na cidade de Russas, que é acusado de matar uma menina de três anos, lá na cidade, na zona rural de Russas. Essa menina, Maria Esther Rodrigues, de apenas três anos, ela deu entrada no hospital de Russas e logo em seguida os profissionais médicos perceberam que ela, na verdade, havia sido vítima de assassinato. E aí, no caso, os principais suspeitos são o pai, a madrasta e o pai, né? A madrasta e o pai dessa criança. Eles, logo em seguida, está aqui a fotografia dela, fugiram aqui para o Rio Grande do Norte. E a pressão da mídia, né? Divulgando, pedindo para localizar os empreendedores, eles terminaram se entregando à polícia civil da região metropolitana lá de Natal. Na verdade, foi em Parnamirim, né? A mulher e o homem lá se entregaram à polícia lá de Parnamirim e estão aí à disposição da justiça. Hoje, ainda hoje, elas deles dois devem ser transferidos para a cidade de Russas, lá no Ceará, onde vão responder pelo crime de assassinato. Quer dizer, a investigação vai a fundo e vai descobrir se realmente foram eles que mataram ou não. Como eles fugiram, fica como se fossem eles que tivessem provocado esse crime. Olha só, agora vamos aqui para o Globo, no Rio de Janeiro. A sede do Globo é no Rio, mas a gente tem escritório em São Paulo, em Brasília. Destacando as principais notícias lá naquele veículo de comunicação. O Globo, como você está vendo aqui, tem os colunistas, Meval, Bernardo, Lauro Jardim e Amílio Leitão, que é mais famosa de Doros. A principal manchete do Globo diz que aliados de Bolsonaro indicam parentes para cargos do governo. Aquele negócio que a mamadinha acabou, né? No caso aí, não acabou. E tem outras manchetes de cunho nacional e também internacional. Serra pede a Gilma Mendes que leve suas investigações para o Supremo. José Serra está querendo aí uns privilégios, né? Em retaliação a Trump, a China fez o consulado nos Estados Unidos do sudoeste da China. A China é um país muito grande e tem várias regiões, né? Cada região tem suas autonomias. E o Trump, ele mandou fechar lá nos Estados Unidos, em Houston, no Texas, o consulado da China. Ele disse que lá funcionava, na verdade, um local de espião. E a China em retaliação está fechando o consulado dos Estados Unidos que fica lá no sudoeste da China. Entre outras manchetes, nós estamos vendo aí várias, né? Outra que tem aqui sobre desemprego, secretário de Whitson, né? O governador do Rio sendo investigado, entre outros. Vamos passar aqui agora para o Estadão. Quais são as manchetes do Estadão hoje, né? É basicamente a mesma do Globo, dizem que em retaliação aos Estados Unidos, a China ordena o fechamento do consulado americano na província de Xindu. Essa medida é a resposta, quem acabou de falar aqui. Fechamento do consulado chinês em Houston, no Texas, que os Estados Unidos entenderam que lá, na verdade, era um centro de espionagem. E tem ainda, na submanchete aqui, o período de alta, após alta do paciente que enfrentou o Covid também pode ter complicações. Aqui já é uma constatação que está sendo feita aqui pelos New York Times, em matérias lá nos Estados Unidos, falando sobre isso. Pacientes que foram para casa, já tidos como recuperados, não estavam totalmente recuperados e foram, aí voltaram para os hospitais. A derrota que Bolsonaro sofreu na Câmara dos Deputados de 492 a 6 votos na questão do Fundeb. Ele pretende rever, reaver essa articulação, essa equipe de articulação política que ele tem dentro do Congresso Nacional, porque ele considera que a questão do Fundeb, que foi comemorada por todos os professores no país, ele considera como uma derrota. E nessa derrota, ele agora não quer ter outra, né? Então, quer trabalhar lá no Congresso Nacional com seus deputados para evitar futuras derrotas. O interessante é que o Fundeb, da maneira como estava sendo colocado, era a melhor forma, a melhor forma de se ter uma melhora na saúde, na educação do país. Era um recurso para o país. Na verdade, esse novo Fundeb, ele prevê um aumento da participação do governo federal no bolo administrativo aí do Fundeb, né? O governo federal vai passar de 10%, que é o que ele financia, para 23%. Isso vai ter mais recurso para as escolas funcionarem com mais qualidade em todo o país. Esse é o destaque aí do Estadão. Nós vamos ver agora como é que está a situação nos jornais internacionais. O jornais internacional, um dos principais sites no mundo, é o país. Ele informa em sua principal manchete que, sem alarde, São Paulo muda a forma de divulgar óbitos do coronavírus e especialistas criticam a alteração. Então, o governo de São Paulo mudou a forma porque está no período aí de campanha e ele quer meio que esconder o que está acontecendo. O El País também traz uma matéria muito interessante, dizendo que existe um exército de pesquisadores em todo o mundo em busca de uma vacina sem parar e sem parar nem para dormir. É o que o El País está informando aqui. Tem outras notícias também aqui do Brasil, todas elas aqui do Brasil, porque esse El País aqui é Brasil. É a página do El País aqui no Brasil. Nós também podemos ver também a O The Guardian traz também manchete relacionada ao Brasil e traz uma, inclusive, até interessante. Ele, aqui já está traduzido, como vocês podem ver, eles criam uma odisseia de ficção científica na política obscura do Brasil, onde a corrupção, claro, aqui vigora. Tem uma matéria sobre corveiros, corveiros dizendo que sofrem silêncio. De fato, é uma situação bem complicada para quem trabalha nessa, tem isso como profissão. A Ucrânia está dizendo aqui que 110 mortes, como aconteceram, estão narrando aqui detalhadamente em uma matéria como aconteceram essas mortes. E tem uma notícia que volta para o Brasil. Um juiz, ele determinou a apreensão de um apartamento em Londres, que vale 5 milhões de libras. É esse apartamento daquele pessoal aí envolvido com os desvios de dinheiro da Petrobras. Eles aqui não falam exatamente na operação aqui, mas com certeza tem relação a isso, porque os desvios da Petrobras ficam conhecidos do mundo inteiro. O The Guardian, ele fez uma matéria, está aqui a foto, né? Agora, só esperar um pouquinho que ela vai traduzir e a gente já pode ler aqui alguma coisa, mas traduzir, certo? Pronto. O sujuí de primeira instância permitiu a apreensão de um apartamento de luxo, de 5 milhões de libras em Londres, supostamente comprado por um empresário brasileiro usando os fundos de corruptos vinculados ao escândalo da Petrobras. A operação é Cafes, é o multibilionário. A juíza Jonathan Gantz aceitou que, como parte da investigação, o apartamento aí fosse apreendido. Espero que eles devolvam esse apartamento, que se for revertido aí em dólar, dá mais de 50 milhões de dólares esse apartamento. É um apartamento de alto luxo. Gente, estes são os principais destaques dos blogs, dos sites, nesta sexta-feira, nesta quinta-feira, desculpa, nesta sexta-feira, aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Amanhã a gente está de volta com mais informações, destacando aí as principais notícias do Brasil e do mundo. Tchau. Tchau. Tchau.